Bom, bom dia, tarde e noite, mais vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, seu eu, Kai. E o vídeo de hoje é um AF, Aforismo Filosófico, Star Wars, The Clone Wars, The Animation, penúltimo Aforismo Filosófico da Saga. Esse é o Aforismo 7 da temporada 7. 7-7, literalmente. A temporada 7, né? Não vou falar besteira, não, certo. 7-7. Só o Aforismo 8 e depois eu leio, só por descarga do Conceição do Próximo Aforismo, as próximas frases também. São quatro, né? Que são 12 episódios, daí dá mais quatro frases, mas são frases que não são aforismas e não dá pra debater, são só títulos, né? Por assim dizer. Pra apresentar pra vocês que é o Aforismo que eu tô falando hoje, eu vou gravar pra vocês a tela e mostrar aqui. Então, esse penúltimo Aforismo de Star Wars, dessa longa jornada de anos, literalmente anos, dizem mais de centenas de vídeos também, tem esse aqui com o penúltimo. Who you are does not have to define who you are. Ou seja, onde você veio não define quem você é. A tradução tá uma bosta. Mas, é, põe um D aí, né? De onde você veio não define quem você é. Põe um D aí. Who you are... É, tem que ter o D, senão fica estranho demais. Ah, essa tradução do Legender, que eu acho que é pertinente, né? Não tem muito o que reclamar. Eu lembro de que, eu não sei porquê, mas eu peguei uma outra tradução alternativa, que eu não sei qual delas que é a que eu peguei. Acho que isso aqui é uma releitura. E a que eu tinha pego era a seguinte, ó. A sua origem não define quem você é. Quando você pega a frase aqui, who you are, não fala origem. Não fala a sua origem. Essa interpretação, a sua origem, não define quem você é, é uma interpretação. E é meio que o normal que os Legenders fazem. Aliás, eu achei estranho essa frase tá com onde você veio. Por algum motivo ela tá com onde você veio na legenda. Eu não sei quem diabos mudou a legenda, se eu peguei a legenda de outro lugar. Mas, a primeira vez que eu vi a série, ao terminar a série, né? Ao tá terminando a série, eu anotei. E a anotação que eu fiz foi essa. É que a sua origem não define quem você é. Gravando de novo, só pra ter o descargo da consciência. Vamos lá, vamos conferir. Who you are. É de onde você veio. Ao onde você veio, who you are combina. Não é a sua origem. É estranho a sua origem. Your origin, hein? Ou sei lá, como é que ficaria em inglês isso, né? Mas a entendimento é o mesmo. É um sinônimo de um pro outro. Mas eu tô dizendo que aqui na frase, em inglês, não é a sua origem, né? Apesar de ele indicar essa leitura, tá? É de onde você veio, né? Who you are doos. É de onde você veio mesmo. Então, a tradução do legenda está interpretando acima. A outra tradução. Not have to define. Não tem que defender. Not have. Não tem. Não essa de não define. Não tem que definir. Tá? Mas pode definir. Tá? Então, a leitura é bem complexa. Vou gravar a tela com a câmera 4 aqui. Pera aí. A leitura é bem complexa. Primeiro é, de onde você vem, ou seja, a sua origem funciona como um sinônimo. Ou eu vou ter que colocar isso no Google Tradutor. Pera aí. Não vai dar pra não colocar no Google Tradutor pra ver como é que ficaria a tradução. Porque essa tradução tá muito difícil. É mais do que o normal, assim, né? Essa inversão, né? De palavras, por assim dizer. Opa. You are... É muito estranho o inglês isso, né? É uma frase bem Yoda, né? Tudo bugada. Not define. Does not have. Have é importante, tá? É uma palavra que não pode ser suprimida. Ela for suprimida, ela vai dar... É... Ruído, tá? Dá ruído na tradução. You are. Vamos ver como é que ficou o total, então. Então, inglês detectado. Inglês mesmo, não tem que detectar nada. Quem você era... Não precisa definir quem você é. Olha, olha a variação. Uma terceira variação. Então, temos três variações. A primeira é... Onde você veio... Ou de onde você veio, não define quem você é. Ou... Não tem que definir quem você é, que eu acho mais correto. Quem você era... Que muda completamente a tradução dupla que tinha sido feita. Então, eu vou cortar aqui pra... Pra não mostrar a minha colinha aqui. A sua origem não define quem você é. Beleza. A sua origem não define quem você é. Combina? Com quem você era. Não precisa definir quem você é. O ponto origem é um ponto geográfico. É um ponto de partida, por vezes, circunstancial, né? O ponto de quem você era não é necessariamente geográfico. Mas também é geográfico, porque é atrás no tempo. Então, dá pra fazer uma miscelânea. Com um entendimento mais ou menos amplo do seguinte modo. A sua natureza anterior não define a sua natureza presente ou posterior. Apesar de que ela pode também influenciar. Essa é a base do negócio. A natureza é amplo. Por que a natureza é amplo? Porque ela é tanto lugar quanto estado. O estado de natureza é o estado circunstancial. Quanto o estado individual. Porque o local é externo. E o individual é interno. E a frase, ela não define. Ou fica ambíguo, na verdade. Se é interno ou externo. E as coisas são diversas. Quem você era antes, internamente. Não precisa definir quem você é no presente. Concordo. O lugar onde você estava. Não precisa definir 100% quem você é no presente. Também concordo. Mas a tradução inicial aqui, que é a que tá no vídeo. Onde você veio não definir quem você é. Ou de onde você veio não definir quem você é. É muito forte. E é errada. Not have to define é melhor. Não define sem o have. Ou seja, não precisa definir. É melhor. Agora, não define. Quer dizer que não define de maneira absoluta. De onde você veio não define quem você é. Ou seja, você pode ser nascer em São Paulo e mora na China. Não interessa você nascer em São Paulo ou falar português. Não define quem você é na China. O que é uma falácia. Porque você vai ser imigrante num país estrangeiro. Com culturas típicas da origem a qual você pertence. Que é, no caso Brasil, falar português. Então, a frase traduzida aqui, de acordo com o ipsis literis e bugado, tirando o have, é errada. Então, a frase que eu tô dizendo que tá completamente errada é essa. Tá? Essa. Tá errada. É aterrada em parcial, né? Em parcial muito central, que é a essência da frase. Cortar o have mata a frase. Tá? Então, ó a delicadeza. Então, essa segunda tradução tá mais errada do que a primeira tradução. A primeira tradução que eu não vou mostrar pra vocês é a seguinte. Que é aquela que eu peguei inicialmente no Legendary que mudou agora, né? A sua origem não define quem você é. Também enterrada. Porque suprime o have. Então, ambas as duas traduções. Feitas em texto, pra tentar interpretar o que tá escrito aqui, são erradas. A alternativa mais correta é você. Quem você era não precisa definir quem você é. Ou que você será. A alternativa mais correta de tradução é a do Google. Um humano fracassou duas vezes em duas traduções diversas. E a do Google é a mais correta. Ela é a mais literal. Ela é a mais que mais engloba a possibilidade de uma mensagem que realmente é fidedigna à mensagem em inglês, né? A mensagem em português é fidedigna à mensagem em inglês. Surreal. Surreal. Assim, muito interessante. Fazer uma pesquisa de linguagem, né? Eu não sou tradutor nem porcaria nenhuma. Mas é interessante pensar sobre a língua. E ver o quanto uma sutileza complexa, como essa frase aqui, pode ser completamente traduzida errada. Na tentativa. Porque suprimir uma palavra mata completamente a tradução. Então, who you were ou, no caso, quem você era, que encaixa mais com o lugar, né? Porque who you were. Were é local, né? Mas ao mesmo tempo é instância, é natureza. Então, quem você era combina bastante aqui. Não precisa do not have. Não precisa, não necessita, não tem. Que é sinônimo. To define, definir, who you are. Quem você é. Ou será. Eu acho que no singular é melhor do que no plural. Então, eu acho a tradução do Google Tradutor ótima. Eu vou seguir a dele. Eu vou colocar essa aqui na descrição do vídeo, tá? É, eu vou colocar essa aqui na tradução, no título do vídeo. Essa aqui é a melhor tradução. Eu vou ter que colocar essa, tá? De todo modo é que eu concordo. Agora, debatendo a frase. Ah, chama a tradução correta. Eu vou debater um pouquinho e depois acaba o vídeo. Né? Cortando aqui a tela. Nossa, já tem 10 minutos já. Quem você era antes? Em amplo aspecto. Vamos pegar um aspecto de identidade contextual e interna e externa ao mesmo tempo. De natureza subjetiva e natureza contextual objetiva do contexto. Em grande parte, essa frase, ela tá dizendo que não tem e não precisa definir. Mas ela não nega que também define. Tá? Com a tradução correta, não nega que define. Então, se você, por um acaso, era uma pessoa que no passado era machista, não quer dizer que você vá ser machista no futuro. Mas a tendência a ser machista tem que ser quebrada, tem que ser lapidada, tem que ser diluída, tem que ser vencida, combatida. Então, quem você era, pode sim ter influência em quem você é no futuro. Ah, eu era uma pessoa que estudou filosofia e fiquei 8 anos na faculdade. E aprendi uma metodologia de pesquisa, uma metodologia de aplicação do comentário junto aos filósofos. Beleza. Fiquei 20 anos longe da faculdade. Eu vou manter a mesma coisa que eu aprendi na faculdade pra entender e ler os filósofos 20 anos depois? Se eu perguntar pros meus amigos daqui 20 anos, a maioria deles vai ter a mesma vibe. Vai continuar. Porque o que eles eram antes e aprenderam na faculdade vai virar uma espécie de diálogo, diálogo não, de alfabeto. De orientação, de métrica, pra eles fazerem a mesma coisa 20 anos depois. Então, a tendência no conhecimento é ele se tornar base, sustentação. A mesma coisa acontece na geografia. Se você é do interior de São Paulo, isso vai literalmente ecoar, propagar-se na sua existência, por toda a sua vida. Adivinha, eu sou do interior. Então, quer dizer que eu não tenho a perspectiva da capital. Até hoje eu não tenho. Apesar de morar aqui já há um certo tempo, não tanto quanto eu morei no interior, toda a carga de origem do interior de São Paulo ecoa em mim com muita força. Conservadorismo, que eu fui lapidando, dissolvendo. O preconceito básico do interior também, que é uma coisa muito mais moral determinada, não reflexiva. A simplificação das relações pessoais também. Eu não consigo lidar com relações muito complexas, em certo sentido, porque no interior é mais fácil. Entre aspas. Ainda eu acho mais fácil lá. Enfim, então esse eco não precisa definir quem eu vou ser agora. Mas, para mim, não ser definido eu tenho que lutar contra. É um fluxo que tende, na inércia, a se propagar. Então, seja o estado geográfico circunstancial da cidade, da cultura, das relações humanas, dos valores, da família, da escola, a escola ferra, do trabalho. Tudo isso vai cicatrizando, cicatrizando ou tornando, marcando, para não cicatrizar. Vai marcando a sua identidade. Ela não precisa definir quem você é, mas auxilia. E para você fugir da definição, exige um outro contexto, uma transformação, uma outra força que vá contrária. Quebrando, dissolvendo, diluindo aquilo que estava hegemonicamente na sua identidade. Então, você precisa de outros cenários de mudança, de influência, para que a sua definição de eu não se mantenha idêntica, ou semelhante, ou próxima, ou gradativamente influenciada pela identidade do passado, amplo aspecto exterior e interior. Para considerar a coisa mais abrangente. Mas aí, vocês, vocês conseguem perceber, eu consigo, os vícios, as tendências, as solidificações de personalidade, de moral, de valor, de embasamento, como eu falei do Filosofia no começo ali também. Eu percebo que eu fico dependente da faculdade, mas eu quebro isso. Só que a tendência é manter um vínculo de, não necessariamente respeito, mas também submissão. É uma submissão necessária devido a uma circunstância de conforto. Onde a origem te garante uma estabilidade no presente. E eu vejo as duas pessoas, elas se tornam muito tendenciosamente sólidas. Tendenciosamente sólidas, de verdade, tá? Então, o ponto é, é uma frase estigante pra cacete. Então, quem você era, devido ao contexto, ou devido à sua própria vontade, que você pode ter uma escolha ali, antigamente, né? Você pode escolher quem você era. Mas também pode mudar. Mudar é muito difícil. É mais fácil, talvez, da minha perspectiva, de não aderir à identidade, pra não ter que mudar depois, do que aderir à identidade e tentar mudar depois. Então, se você adere a uma identidade, adere a um valor, adere a uma religião, adere a uma crença, mudar isso é muito árduo, é muito doloroso. Se você já não aderiu, já é fluido, já é porra louca, já não quer nada que se mantenha estável, aí é mais fácil. Você dança no caos. Agora, se você estabelecer alguma coisa que você precisa defender, cunhas e dentes, essa coisa vai ter dificuldade de mudar. E vai definir, sim, o seu presente e futuro. Presente e futuro. Vai definir o seu futuro presente. Tanto faz. Vai definir você em algum momento, né? Então, o ponto é esse. É uma frase ótima, cara. Adorável. Instigante pra caramba. E bastante verocínio. Apesar dela ter o Hevere, não precisa definir. Se você usar a tradução lazarenta do Errônia, que diz que não define, aí você é um ser livre. Um livre-arbítrio. Desprovido de vínculos sólidos com a influência do passado. Ou do contexto. Aí você é uma pessoa que se renova a cada momento. Você é uma pessoa infinita, por assim dizer. É bonito. Mas é forçado. E a frase não diz isso. A frase original não diz isso. Define, sim. Se falar que não define, é muita forçação de barra, é muito otimismo. É muito otimismo da parte da quem traduziu. E as pessoas são otimistas nisso. Elas mentem pra si mesmas o tempo inteiro. E são bastante otimistas, dizendo que elas não são resultado de onde elas vieram, né? Mas elas são. Elas são, eu sou também. Todo mundo é, você também é. Então a gente tá aqui o tempo inteiro lutando. Ou tentando criar uma relação outra pra lidar com a bagagem. Com a cicatriz, como eu disse também, né? Com os traumas. E com as circunstâncias. E... E falando sincero, assim, tem vezes que não muda, cara. Eu sou varsin em várias coisas, porque eu simplesmente sou um... Alguma coisa, no certo sentido. E é muito difícil você mudar uma coisa que tá muito na essência, muito no DNA, sabe? Muito no código genético, basilar, que estruturou o começo. O começo que sustentou os primeiros blocos, os primeiros blocos da parede, por assim dizer, eles são muito sólidos. Você pode tirar os blocos de cima, mas os blocos de baixo, eles são muito difíceis de mover. E se você move os blocos de baixo, tudo desaba. E aí que tá o ponto. Você consegue desabar? Você consegue implodir a si mesmo. E você tem que implodir. E quando você implode, é por baixo. Aí tudo que tá acima cai junto. É que nem um castelo de cartas. Você tira a carta de baixo. Você não vai tirar de cima só e manter a estrutura. Você vai tirar tudo e vai ruir. E vai ruir e fazer um estrago do inferno. E esse é o dos pontos. Você vai solidificando e colocando o peso. E o peso vai sedimentando e vai solidificando mais ainda. É que nem camada em gelo, né? As camadas mais baixas são camadas mais sólidas, as camadas mais acima são camadas mais maleáveis de neve, né? Coisas mais lidáveis, por assim dizer. Mas quanto mais abaixo, mais pressão e mais comprimido, né? E aí é mais complicado. Mas caso você tira a base, que é a base sólida, tudo vai pro espaço. Tá, lógico que é essa. E aí? Conseguem quebrar a si mesmo na sua estrutura? Ou vai manter a frase na utopia de que o passado não define o presente? Escolhe aí, tá? Mas é isso. Esse foi o penúltimo aforismo filosófico pro Star Wars. Muito bom. Muito legal. Muito bacana. Bastante divertido de debater. E agora a gente vai pro último. Infelizmente, o próximo é o último. E aí eu me despeço e acabou a minha jornada de Star Wars, no caso, né? Caraca, mano. Da hora, mano. Da hora você conseguir fechar um projeto desse jeito. Consegui fechar um projeto desse jeito. Sem gaguejar. Tá isso, galera. Até mais aí. Falou. Obrigado pela presença. Até.